E olha, falta mais de um ano e meio para as eleições, mas os cartórios eleitorais estão trabalhando para fazer o cadastro biométrico que passa a ser obrigatório para 39 cidades da região. O problema, pessoal, é que a procura está muito baixa. Viviane Santos está em Bilaque, ao vivo, que é uma das cidades que terá essa obrigatoriedade. Tem mais informações? Bom dia, Vivi. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, realmente, a movimentação por aqui ainda é muito pequena. Só para a gente ter uma ideia, olha, a obrigatoriedade do cadastro começou ontem e apenas 19 eleitores procuraram um cartório para esse atendimento. Quem vai falar melhor sobre esse assunto com a gente é a Natália Sakamoto, que é chefe do cartório de Bilaque. Natália, qual o prazo para fazer a biometria e quantas pessoas devem ser atendidas? Bom dia. O eleitor tem até o dia 27 de março de 2018 para fazer o cadastro biométrico e nós temos 12.006 eleitores para serem atendidos. Então, nós temos uma média de 56 eleitores para atender ao dia e mil ao mês. Como é feito esse cadastro? O que é preciso? O cadastro é bem simples. O eleitor tem que comparecer no cartório, fazer o agendamento, ele traz um documento de identificação, o CPF, o comprovante de residência e o título. Aí vai ser colhido os dados biométricos dele, vai fazer a atualização do cadastro, colhe a assinatura eletrônica, as digitais e a fotografia. E aí ele considera-se atualizado e regular com a justiça eleitoral. E qual que é a consequência para quem não fizer essa biometria? Se a pessoa não fizer, principalmente dos municípios de Bilaque, Gabriel Monteiro e Peacatu, que não fizerem o cadastro, terão o título cancelado e não vão poder votar na próxima eleição. Ok, muito obrigada pelas informações. Só lembrando que o cartório funciona do meio-dia até as 6 horas da tarde. Voltamos com você, Jéssica. Obrigada, Vivi. Bom trabalho. Valeu.